Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui na Lado Rê da Chazelizé e eu quero mostrar para vocês aqui dentro como é fofo, tem muitos detalhes, vários ambientes e eu adorei, não conhecia e fiquei bem surpresa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro. Vamos ver? Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto